Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos resolver a questão número 24 que caiu no primeiro exame de suficiência do CFC Bacharel, o ano foi 2017, mas antes pessoal peço que vocês inscrevam-se aqui no canal, curta a página do Facebook e siga aí no Instagram, o endereço está aí abaixo do seu vídeo. Bom pessoal, vamos ao que interessa, sem enrolação, resolver a questão número 24 que fala o seguinte, uma indústria adota como método de custeamento o custeio variável. No mês de fevereiro, produziu e vendeu 5 mil unidades de determinado produto, de acordo com as seguintes informações, preço de venda unitária R$ 25,00, alíquota de tributos e dentes sobre as vendas R$ 17,00, custo variável unitário R$ 11,00, percentual de comissão sobre venda R$ 5,00, custo fixo mensal R$ 30.000,00, considerando-se apenas informações apresentadas, a margem de contribuição unitária desse produto é D. A letra A fala R$ 2,50, B$ 3,75, C$ 8,50 e D$ 9,75. Pausei o vídeo, tentei responder, daqui a pouco estou de volta para a gente resolver ela aí juntos. E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder? Bom, para facilitar, eu coloquei aqui do lado esquerdo o enunciado e do lado direito um passo a passo. Vamos ao primeiro passo. O passo 1 é o seguinte, você vai ter que descobrir o total dos gastos variáveis. E o exercício nos fala que o custo variável unitário é de R$ 11,00. Então, eu peguei essa informação, custo variável unitário, copiei e colei aqui. Quanto que a gente tem de tributos incidentes? A gente vai ter R$ 4,25, por quê? O exercício nos fala que a líquida de tributos incidentes sobre as vendas é 17%. Então, se o preço de venda unitário era R$ 25,00, você multiplica por 17%. Vamos chegar aqui no total de R$ 4,25. Esse aqui é o valor dos tributos incidentes. Comissão sobre as vendas, você vai fazer semelhante. Percentual de comissão sobre as vendas era 5%. Então, se o preço de venda unitário é R$ 25,00, o preço da comissão vai ser de 5% em cima desse valor de R$ 25,00. R$ 25,00 vezes 5%, R$ 1,25. Esse aqui é a sua comissão sobre vendas. Então, como que você vai descobrir o total dos gastos variáveis? É muito simples. Vai somar o valor do custo variável unitário de R$ 11,00, mais R$ 4,25 dos tributos incidentes e mais R$ 1,25 da comissão sobre vendas. Chegamos aí no valor total de R$ 16,50. Agora, vamos para o passo 2. A gente vai calcular a margem de contribuição unitária variável. Como que é a margem de contribuição unitária? A fórmula é a seguinte. O preço de venda menos o total de gastos variáveis. O preço de venda quanto que é? É R$ 25,00. Menos o total de gastos variáveis. A gente encontrou o que é R$ 16,50. Então, R$ 25,00 menos R$ 16,50 vai dar uma margem de contribuição unitária de R$ 8,50. Portanto, é a galera da letra C de Ciências Contábeis. Qualquer dúvida aí, mande um e-mail para contabilidadetv.com. Solicite também lá um catálogo com as melhores apostilas para você poder estudar com o exame de ciência, com o curso público e se dá bem aí. Contabilidadetv.com. Muito obrigado e até a próxima. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, é muito importante que você clique no botão gostei. Dê um like no vídeo para poder ajudar. E mais importante que isso é você clicar no botão aqui em subscribe. Ou, se tiver em português, no botão inscrever-se, que é esse botãozinho aqui. Pois só assim você vai ficar inscrito e ter novas atualizações para você. E mais importante também é você clicar aqui nesse sininho aqui do lado. Clica no sininho. Pois toda vez que você clica no sininho, aí agora em diante você vai receber todas as notificações em tempo real aí na telinha do seu celular. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso aí na sua carreira. Que Deus abençoe. Pois se Deus não somos ninguém. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho